Ó galera, Angelo São Pé, que é o canal mostrando os ônibus Esse ônibus da linha 7 e 1,5 Viação Campo Grande, encascadora Diferente Por dentro Por meio Tanto alto tem aqui Perda da porta, por meio Os acentos amarelos, muito diferentes Foi bem legal Apanhar um pouco do itinerário Vou tentar o itinerário até a maioria Apanhar Helio Já tem a cidade recolhida, sabe? Cascadura, Campo Grande. Antes era Marechal, Campo Grande. Agora é Cascadura, Campo Grande. Vamos fazer o trajeto aqui até a Madurinha. A gente teve uma pequena mudança aqui no trajeto de Cascadura e Madureira. Fecharam uma rua, esqueci o nome de ela. Por isso que os anos da frente estão lá naquele terminal, tem a Cascadura. Inclusive, vocês vão ver agora. Ah, pra quem não sabe, a garagem é G4, né? O BRT. É bem aqui nessa rua. Ali na frente. G4. Obrigada, Márcio. A garagem dos BRTs. Esse acerto aqui está fechado. E aí, E aí, E aí, oi, que está no Brasil? Aqui tudo é bem. Opa, tem que ficar de repente. Pah, por que é verdad não ia ficar? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.